Música Vocês não tem noção de quanto vocês podem estar agregando para uma vida profissional como também para a vida pessoal. Profissional, eu posso falar para vocês que uma das viagens eu voltei já com outro tipo de emprego. Bem interessante isso, uma outra oportunidade. Abre o seu leque, abre sua mente para outras culturas, é bem interessante. Vai em frente, só isso. Let's go!